Mírame como estou Desesperado e agobiado E sem paz Onde estás Em minha soledade Em minhas tristezas Que não posso ocultar E a gente diz Que tu não és Deus Onde estás Quando há dolor Entrar a tu santuário De paz e amor Quero ver tus manos Quero tocar tu manto Entrar en tu santuário De glória e honor Tal vez puedas sentirte vacío En este momento La soledad amenaza tu vida La noche puede parecer lúgubre Y de desesperanza Pero quiero decirte algo No estás solo La palabra de Dios dice Clama a mí Y yo te responderé Este es el momento De venir a Jesús Este es el momento De clamar a Jesús Mírame Como estou Desesperado Desesperado Y agobiado Y sin paz Necesito valor Necesito vigor Quero ser fiel A tus promesas Oh Señor Y la gente dice Que tu no eres Dios Donde estás Cuando hay dolor Y la gente me pregunta Por mi Dios ¿Dónde está Tu protector? Quiero ver tu gracia Quiero ver tu gloria Entrar a tu santuario De paz y amor Quiero ver tus manos Quiero tocar tu manto Entrar a tu santuario De gloria y honor Quiero ver tu gracia Mas eu sei que estás comigo Mas eu sei que és meu amigo Jesus, Jesus Mas eu sei que estás comigo Mas eu sei que és meu amigo Jesus, Jesus Quero ver tu gracia Quero ver tu gloria Entrar a tu santuario De paz e amor Quero ver tus manos Quero tocar tu manto Entrar a tu santuario De gloria e honor Oh, oh 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 Oh, oh 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 Oh, oh 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 Você não pode mais Te has herido, te has golpeado, te has alejado de Jesus Has tentado levar a tua vida, a tua estilo, a tua modo Estás destruído Não há onde mais ir Mas só em Jesus tem a resposta para nossas dúvidas Só Jesus tem a solução para nossos problemas É momento de abrir o coração a Jesus E deixar que Deus seja Deus em tua vida Mas eu sei que estás comigo Mas eu sei que és meu amigo Jesus Jesus Mas eu sei que estás comigo Mas eu sei que és meu amigo Jesus Jesus Amém. Amém.